Pessoal, ainda pastoral de educação que estão lá Onde a gente está presente, algumas pessoas depois no final acabam perguntando Então já vou esclarecer agora Poxa vida, a gente olha no seu crachá e está a secretaria de educação E você está junto com o pessoal da pastoral O que é isso? Vamos explicar isso É que eu sou funcionário do estado da secretaria de educação Que foi feita uma parceria com a pastoral da educação Então ao invés de eu ficar fechado dentro da secretaria lá Nós estamos trabalhando em parceria aqui Vindo nas comunidades, nas regiões Trazendo um outro assunto Que é a questão do analfabetismo no Paraná Eu tenho visto aqui as lideranças, visualizei vocês A primeira vez que eu estou aqui Se vocês tiverem um tempo depois A gente está conversando Ou de repente pegar esse contato que o senhor vai nos enviar E marcar uma outra reunião específica Pastoral da educação Com essas lideranças também É culto aqui Para que a gente possa ver como está a questão do analfabetismo E montar turma Por exemplo, o alfabetizador Ele pode estar morando na comunidade Na própria vila O alfabetizador Há uma bolsa que o governo federal repassa para ele Ele vai trabalhar ali durante seis meses como uma turma E assim vai se fazendo as turmas no combate ao analfabetismo Ora, isso nós já tratamos em algumas reuniões E havia uma dificuldade que não tinha oferta de turma na própria comunidade Então eles tinham que ir lá no Alto Maracanã Não é isso? O professor Ara Rosano E havia uma disponibilidade Foi acenada uma disponibilidade De isso acontecer aqui no Colégio Estadual Porque funciona à noite Então tem a estrutura em funcionamento Então eu não sei como é que poderia casar isso que você está dizendo Uma das coisas que a gente tem pensado, professor Primeiro passo que a gente tem que chegar São em vocês lideranças Aí a gente faz toda uma formação E vocês então nós temos que depois Por exemplo, um professor aposentado Ou mesmo um professor que está dentro de sala de aula Mas aí ele tem que organizar de tal forma Que não pode bater a carga horária dele com o programa É um programa do governo federal Que está no governo estadual O programa de alfabetização Então ali numa reunião mais particular A gente pode estar esclarecendo Quem pode ser o alfabetizador E os passos são assim Identificou o alfabetizador O alfabetizador pode ser uma pessoa aposentada Uma pessoa que terminou o ensino médio Então são essas duas pontas Identificou o alfabetizador Ele então vai identificar quem são Essa palavra a gente não gosta Mas é a realidade Quem são os analfabetos E ali então vai constituir turmas Como aqui está dentro do núcleo norte Da área norte Então nós temos que acompanhar Que faça o registro dessas turmas No núcleo Lá tem a pessoa responsável Tudo Então o que vai sair lá no núcleo? Pastoral de educação Ajudou a montar turmas Que está cadastrada no núcleo Porque quando essas pessoas Terminarem os seus seis meses Elas vão receber um certificado Porque elas foram alfabetizadas Estimuladas a continuar o seu processo de aprendizagem Rosana O que você queria dizer sobre o assunto? A questão é a seguinte Desculpa pessoal primeiramente Que estou ausente Mas é um terceiro dia de aula É professor nervoso Não bate o horário É suprimento Eu tenho que ir até o núcleo Também resolver questões É suprimento Cansalamento Distrição Abrir aula É Graças a Deus É Viciamos um ano aí Com quase 100% de professores É isso É muito legal E participando da semana pedagógica É Então isso foi uma força tarefa Da Secretaria de Educação Só que nós temos detalhes Conheçam bem A questão do Do analfabetismo Esses dias aí Vem um senhor Nem não Vem um senhor Ele estava aqui uns 45 48 anos E não sabe bem escrever E perguntando se tinha aula Para eles Então assim É triste saber que Já tivemos turmas formadas aqui Com 20 pessoas A questão assim É manter essa turma Porque eles acabam desistindo Sabe Professores estimulam Acaba perdendo a motivação Porque Mas com 20 Acaba tendo ali 2, 3 Tá Mas haveria Rosane A disponibilidade De horário E sala Sim A noite Sobra 4 salas Então Então como é que poderia ser Feita uma reunião Com a direção Da escola Ou com Porque A partir do momento Que a gente identifica Essas pessoas Que vão ser os alfabetizadores Aqui está a parceria Da Secretaria Com a Pastoral A gente vai dar uma formação Para esse alfabetizador De tal forma que ele Se mantenha Num processo Porque é isso que ela acabou de colocar A dificuldade Mas eu não quero entender Todo o processo Eu só queria Então eu mando para lá Vai ser iniciado lá também Esse ano vai ter Até o ano Antes do EJA Antes do EJA É Porque a gente não sabe ler Nem escrever Não sabe nada Eu procuri assim Já disse Uma reunião Com a representante Da escola Estadual Municipal Para combinar Então O projeto De lançamento Da alfabetização E também A questão das palestras Isso E também A questão das palestras Lembrou bem Adriana E o EJA Só para Dar uma aparência Aqui O EJA É super Important Porque